Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma rúbrica mais saúde, a Armáticas Vivas. Hoje vamos ter a Cláudia Silva, que é médica. Entretanto, eu vou convidá-la para ela se juntar a nós. E o tema de hoje é saúde mental. Vamos então aqui tentar chamar a Cláudia, que não está aqui a aparecer. Vamos tentar de outra forma. Muito bem. Ah, agora sim. Olá Cláudia, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Olha, ouves bem? Vês bem? Tudo a funcionar? Sim. Tudo importante. Perfeito, perfeito. Então, antes de mais, obrigada por teres aceito o convite, por estares aqui hoje um bocadinho connosco, na rúbrica mais saúde, a Armáticas Vivas, onde o tema de hoje será a saúde mental. Portanto, também antes de dizer quais os temas, particularmente vamos abordar, colocar toda a gente à vontade, ou seja, dúvidas, questões, partilhas. Mas aproveitem, está bem, para nos colocar, e principalmente ali à Cláudia. E assim, sem grandes demoras, olha, ia-te pedir que te apresentasses, falasses aqui um bocadinho do teu percurso, portanto, do que é o teu dia-a-dia, e depois então vamos em direção, digamos assim, ao tema da saúde mental, que é o que nos juntou aqui hoje. Ok. Já vi aqui o clube de pães. Então, meu nome é Cláudia, Cláudia Silva, estou médica de medicina geral e familiar. No fundo, o meu dia-a-dia na consulta é esse, fora da consulta sou mãe de dois pequeninos, no fundo. Em termos curriculares, portanto, tenho a especialidade de medicina geral e familiar, tirada em Braga, e a faculdade fiz em Coimbra, como o óbis, também se calhar é interessante, o violino, toco violino, também estava aqui a comentar com a Catarina antes disso, que estas exposições deixam-me um bocadinho nervosa, apesar de todas as exposições que já tive no violino, mas pronto, é uma coisa a ir treinando. E também fiz patinagem artística, também é uma coisa que me orgulho. E voluntariado, acho que é assim aquilo que também me caracteriza um bocadinho. Gosto muito de trabalhar em equipa, gosto muito de trabalhar em equipa na área da saúde, acho que temos resultados muito melhores quando trabalhamos em equipa. E assim, em termos de currículo, acho que não tenho muito mais a dizer. Sem dúvida, sem dúvida, e concordo plenamente contigo. E claro, temos aqui então, a Cláudia também é super, portanto, prática, não é? E ativa, embora aqui há algum receio com a exposição, mas olha, Cláudia, acho que por mais lives que façamos, sentimos sempre algo de diferente, não é? A questão da exposição, lidamos diariamente com muitas pessoas em consulta, mas é sempre diferente, é sempre diferente. Olha, e então, aquilo que nos traz aqui hoje é realmente o tema da saúde mental, como já tinha dito, e eu gostaria de começar por te perguntar o que é que é mais comum em consulta quando falamos da saúde mental. A saúde mental é sempre um tema um bocadinho difícil de falar, porque a saúde mental que nos surge em consulta depende muito de como é que ela surge. Ou seja, a saúde mental não é algo que nós possamos palpar, não é uma dor, dorme aqui. E, portanto, muitas vezes a própria pessoa chega com sintomas que não nos levam logo a pensar na parte da saúde mental. A questão do cansaço, a questão da perturbação do sono, alterações alimentares. E, portanto, muitas vezes a saúde mental que surge à consulta é muito mal definida, é muito difícil de entender que se trata de algo relacionado com a saúde mental. E, portanto, aquilo que surge de forma mais comum na consulta são, de facto, sintomas muito definidos. Portanto, a pessoa sente um cansaço, sente que está diferente, não consegue muito bem definir. Pronto. Depois, também depende um bocadinho da sensibilidade de quem está do outro lado relativamente à parte da saúde mental. Portanto, uma pessoa que chega com um dojo de cabeça, por exemplo, a um neurologista, se calhar ele vai pensar mais depressa nas causas de cefaleia do que numa perturbação do sono, eventualmente, ou alguma parte mais do âmbito da saúde mental. Portanto, aquilo que geralmente nós fazemos quando surgem assim estas queixas mais inespecíficas é efetivamente ver se há alguma coisa orgânica que tínhamos de descartar. No cansaço, por exemplo, a anemia, alterações da tireoide. Pronto. E depois, é muito importante que as pessoas, ao irem a uma consulta com estas queixas, mesmo que elas sejam indefinidas e que depois nas análises venham tudo bem, se elas têm um problema é porque não está tudo bem. E, portanto, é importante que voltem ao médico. E é aí, no fundo, que nós percebemos qual é a saúde mental que chega à consulta. É quando a pessoa volta e diz, as análises estão todas bem, mas eu tenho este problema, continuo a sentir-me cansada, continuo a ter perturbações do sono, continuo a notar que estou a comer mais ou que não tenho fome. Então, pronto, e é aí que nós normalmente vemos e exploramos um bocadinho mais esta parte do âmbito da saúde mental. Normalmente, a minha abordagem e consulta entre esta parte em que eu explico que seja alguma coisa orgânica e a parte depois em que avalio mais a parte da saúde mental, eu dou às pessoas um diário porque nós não temos muito o hábito de fazermos a questão do autoconhecimento, de percebermos exatamente o que é que se passa. Temos assim uma noção, andamos a dormir mal ou andamos mais cansados, mas não sabemos muito bem definir se isto é todos os dias, se dormimos 6 horas, portanto, não temos muito este controle. Também andamos muito a de suburbados, a questão das profissões e tudo mais, pronto, as dívidas. E, portanto, também é um bocadinho difícil termos esta questão do autoconhecimento. E, portanto, aquilo que eu costumo fazer é dar um diário e pedir às pessoas. As pessoas vão fazer estas análises, vão preencher este diário e vão-me trazer na próxima consulta que é para eu conseguir ter uma boa perceção daquilo que é a vossa alimentação, o que é que notaram que mudou em termos de exercício físico, de hábitos intestinais até, portanto, porque tudo isto nos pode dar indícios de que, de facto, aquelas queixas que são subjetivas se tratam de saúde mental. Pronto, e depois, quando ultrapassamos, então, este processo, pode ser chato, não é? Que as pessoas vão à consulta e esperam que o médico diga logo, está com isto, está com o comprimido e está resolvido. Não é bem assim que funciona com a sua mental. E, portanto, depois deste processo, aquilo que geralmente aparece mais é a parte da ansiedade. Às vezes, no serviço de urgência, as crises de pânico são muito sintomáticas, a pessoa começa a sentir o peito, a garganta a fechar, portanto, as tonturas, estas situações surgem mais assim em contextos de urgência, a nível hospitalar ou de consulta aberta, nos hospedais de saúde primários. Também as questões da perturbação do sono, que já falei diversas vezes. E a questão da depressão, que geralmente é esta que demora um bocadinho mais, porque temos de excluir o que é que se passa e que, geralmente, também, as pessoas deixam andar durante mais tempo a ver se passa, porque a profissão estão mais cansados e andam a dormir pior e, muitas vezes, acham que é por causa disso e, portanto, o diagnóstico demora um bocadinho mais a chegar lá. Uma curiosidade engraçada sobre a depressão é que, no pós-parto, talvez por causa da literacia, tem vindo muita gente com a noção de que precisa de ajuda e, com menos aflição em começar a tomar medicação e tudo mais, acho que aí está a passar bem a mensagem. Isso é muito bom. E essa estratégia do diário, a semelhança que nós fazemos mais na área da nutrição, não é? O diário alimentar, assim como esse diário de hábitos, efetivamente, dá-nos uma percepção, enquanto profissionais de saúde, de perceber, lá está, ter a tal percepção real, porque é normal. Tal como não nos lembrámos de todas as refeições que fizemos e o que é que comemos em cada uma delas, isso também é visível na questão do sono, na questão, lá está de gerir o estresse, a ansiedade. E a verdade é que hoje em dia andamos muito no corre-corre, não é? Pelas mais diversas razões que tu disseste. E sem dúvida, e também noto muito isso em consulta, que há pessoas que sentem isso como algo já delas, sempre fui assim, ou seja, não buscam muito a razão ou já sentem que há o tom delas, que não questionam e que nem sequer pensam que alguma coisa pode estar tão bem e que vão à procura, lá está, a tal receita médica, não é? No tratamento, no diagnóstico logo, e que na saúde mental obviamente que é muito mais do que isso, porque como disseste muito bem, é algo que não é palpável. E sem dúvida também em termos alimentares muitas vezes existem padrões também que nos ajudam a identificar, mas também acabam por camuflar alguns outros problemas e é importante isso sim despistar, portanto essa questão do diário eu acho fantástico, acho fantástico mesmo. E também às vezes a questão de comentar com alguém e essa pessoa dizer que, ah, isso é normal, algo isso passa, ou isso é uma fase, depois também não vão deixar de falar, não é? Porque também não há muita valorização da parte da saúde mental, mesmo culturalmente. É isso. É muito bom. Que isso é importante. Ia-te perguntar onde recorrer quando sentimos que algo não está assim tão bem. Quando sentimos que há uma coisa, que há alguma quebra com aquilo que nós éramos e com aquilo que nós sentimos atualmente, que não é lá está algo palpável, que não há uma dor de barriga, que não são vômitos. Portanto, quando sentimos que existe uma quebra, depende um bocadinho do impacto que essa alteração tem, primeiramente na nossa capacidade de funcionar no dia a dia, não é? Se é algo que não nos está a deixar funcionar, que não nos está a deixar trabalhar, que não nos está a deixar viver em família, que não nos está a deixar fazer as nossas coisas no dia a dia e existe algum tipo de, por exemplo, risco de vida. Se começarmos a pensar em pôr finia à nossa vida, se começarmos a pensar em tomar os comprimidos que estão ali na gaveta, pronto. Se for alguma coisa assim, devemos ir logo à urgência. Portanto, é uma urgência hospitalar que tenha atendimento de psiquiatria. Sendo algo que tem impacto funcional, mas que não existe risco, podemos ir a alguém da parte da saúde mental, a algum médico, portanto, de psiquiatria ou ao médico de família. Sendo algo que não tem impacto funcional, no sentido em que conseguimos levantar todos os dias, conseguimos dar um beijinho aos nossos filhos, conseguimos ir trabalhar, toda a gente acha que está tudo bem. Vai depender um bocadinho da nossa abordagem. Há quem prefira ir primeiro ao psicólogo, há quem prefira ir primeiro a algum médico da parte da saúde mental, portanto, o médico de família ou a psiquiatria. Às vezes, e agora fala-se muito desta questão dos traumas, da palmada, às vezes há situações que nós não conseguimos muito bem entender e que não necessitam eventualmente de medicação, portanto, de avaliação médica. E muitas vezes nota-se que as pessoas tentam ir, lá está aquilo que também estávamos a falar, ir adiando, ir pensando, ah, eu consigo resolver isto. Se notarem que não estão a conseguir resolver ou que estão a ter algum impacto negativo no vosso contexto familiar, no vosso contexto profissional e que não estão a conseguir resolver isso, procurem ajuda. Mesmo que tenham procurado um médico e que tenham odiado a experiência, procurem outro. Há sempre algum profissional de saúde que vos consiga ajudar. Mesmo que toda a gente diga que vocês estão maravilhosos e que isso são coisas na vossa cabeça, se há um problema na vossa cabeça, procurem um profissional que vos ajude, está bem? Porque existem profissionais que vos podem ajudar, pode haver alguns com os quais vocês não se identificam, mas há de certeza absoluta alguém que vos pode ajudar e, portanto, não adiem essa procura, que isso é importante. Ou no serviço de urgência, se for algo que possa comprometer a vossa, portanto, uma situação urgente, ou com um médico de família, ou com um médico de psiquiatra, ou com um psicólogo, há imensos profissionais que vos podem ajudar no âmbito da saúde mental e, portanto, não adiem isso. Nem mais, nem mais. É isso mesmo, Glória. Olha, tu, mais do que eu, tens esta perceção, claramente, e até falamos um bocadinho antes, em relação ao receio que existe em relação à medicação psiquiátrica. Como contornar? Ou seja, qual dirias, digamos assim, que é a medicação que as pessoas menos aceitam tomar em relação à saúde mental? Qual a tua perspectiva, não é? Que trabalhas no meio que tens face a isto? Agora estava-me a rir, porque estava-me a lembrar que muitas vezes há utentes que chegam à consulta e dizem-lhe, doutora, eu não estou a conseguir dormir, mas não me dê medicação. Às vezes já vêm com as gominhas da farmácia e com umas coisitas e umas vitaminas e umas melatoninas e não conseguem dormir, mas continuam a tomar aquilo porque não querem tomar medicação. mas que sentido é que faz estar a tomar uma medicação não prescrita, portanto, na venda livre, e não querer a medicação prescrita? Portanto, existe aqui um bocadinho de receio com a medicação psiquiátrica, que não faz muito sentido, porque tudo aquilo que nós tomamos tem riscos, tem benefício. Nós medicamos quando os benefícios são superiores aos riscos. Portanto, pode haver uma pessoa com insónia que precisa de um medicamento específico, em que os benefícios são os ideais para ela, existe a desindicação, e portanto, os riscos são superados pelos benefícios que a pessoa vai ter na sua funcionalidade, no seu bem-estar, na forma como se sente no dia seguinte, na forma como consegue ter bem-estar no seu dia-a-dia. E há outras pessoas que se calhar vão precisar de um medicamento completamente diferente, que se calhar até vai ter bastantes mais riscos, mas que a pessoa vai ter um benefício diferente, que é exatamente aquele que ela necessita. Portanto, nós medicamos quando existe necessidade da medicação e quando existe indicação para a medicação. E na saúde mental ainda existe muito aquela noção de que isto passa sem medicamento, portanto, eu vou tentar, vou tentar as minhas, lá está, vou tentar isto, vou tentar aquilo, e tentam que haja uma solução que não tenha riscos. Só que na medicina é muito difícil que não haja riscos. Aquilo, no fundo, que os médicos estão habituados a fazer é ponderar, entre os riscos e os benefícios, aquilo que terá a maior indicação para a situação específica que se apresenta. Existe, por exemplo, a questão da perturbação disfórica pré-menstrual. É muito raro ouvir-se alguém falar, é muito comum ouvir-se alguém dizer que muda completamente de humor, de personalidade, que deixa de comer, que tem dores horríveis, que há uma alteração imensa antes da menstruação, que só termina quando termina a menstruação. Mas é muito raro ouvir pessoas a dizer que estão a ser tratadas para isso. Mas se há algo que tem tanto impacto na vida das pessoas, porquê que as pessoas não têm tratamento para isso? E, portanto, na saúde mental, havendo necessidade, portanto, havendo alterações funcionais, e existem alterações funcionais graves no âmbito da saúde mental, medicamos. Não sendo necessário, existem outras alternativas. E também acho que, tendo medo ou tendo algum tipo de receio da medicação, também facilmente falam com o médico que vos está a atender e também expõem isso. E o médico também vos explica quais são os riscos, quais são os benefícios da medicação, também para vocês estarem atentos àquilo que pode acontecer. Eu acho que esse medo vem do facto de, antigamente, a medicação psiquiátrica ser um bocadinho bruta, no sentido em que havia poucas alternativas, não é? Hoje em dia já há imensas alternativas de medicação. Antigamente havia muito aquela ideia de que era para se dar os doentes psiquiátricos, as lobotomias, a questão do vídeo do voar sobre um ninho de cocos, que tinha um bocado o cérebro, porque ele era, queria, sei lá, pronto. E, portanto, existe um bocadinho essa ideia de que a medicação é uma coisa imensa, que vai criar muitos efeitos secundários, que eu vou ficar dependente, que depois nunca mais me vou conseguir livrar disto e que vou tomar a vida toda. Hoje em dia já temos muitas, muitas, muitas alternativas. E, portanto, mesmo para a insónia, mesmo a questão das benzodiazepinas, neste momento aquilo que se faz é, no máximo, 12 semanas de tratamento. Portanto, mesmo essa medicação sedativa, neste momento já tem um limite. Portanto, isso já não se coloca. Claro que há medicação que é sedativa, mas quando tem de ser? Porque se estiverem sem dormir durante uma semana, vão precisar de medicação sedativa. Mas, portanto, a medicação é dada quando existe essa indicação. Quando os riscos são elevados, o médico tem de vos informar disso, e vocês têm de decidir se aceitam isso ou se querem saber alternativas que existam. Ou procurar outro médico, ou aquilo que vos deixar confiantes. Mas não deixem de tratar a vossa saúde e procurar apoio também. Claro que sim. Até porque lá está. O tratamento, digamos assim, convém, obviamente, ter um limite. E a maior preocupação, eu creio que seja mesmo essa. Que eu não quero tomar porque não quero ficar dependente, ou porque não quero tomar para sempre. Mas é uma medicação como outra qualquer. Ou seja, quando é preciso, é preciso. Quando não é preciso, não é. Mas também é importante reconhecer e assumirmos que há fases em que não conseguimos controlar tudo. E que realmente necessitamos de uma ajuda externa. E que pode muito bem passar por medicação. E eu noto muito isso só quando em consulta. Porque algo que eu também pergunto sempre é a questão do sono. Como é que a pessoa dorme? Se dorme bem? Se o dormir bem não te sobe com as horas, não é? Portanto, a qualidade do sono, se a pessoa acorda com energia, se não... E muitas vezes tenta desfistar naqueles dias. Lá está cá os cravings, que há atenção pré-mestrual, em que também há muitas alterações alimentares nesses períodos. Mas se é algo contínuo, se não é... E o que é que fazem? E muitas vezes dizem, já comei, mas deixei. Ou, ah, o médico falou, mas eu nem enviei a receita. E também vou ter destaque de ideia. O que eu tenho de explicar é isso mesmo. Que é, enquanto profissional de saúde, obviamente, que devem ser sempre acompanhados por alguém da área. Por alguém que tenha conhecimento. E que, obviamente, vai ter em conta todos os benefícios e riscos que possam existir na toma. E que, certamente, não fará mal. Agora, a pessoa que não dorme bem, a pessoa que, consequentemente, não dormindo bem, também não se alimenta bem. Também não tem energia para treinar. Portanto, acaba por ser um efeito dominó. De todo o que vai conseguir solucionar problemas de saúde mental, assim, muito pelo contrário. Tem tendência a agravá-los. Porquê? Porque depois fica insatisfeita com a imagem. Depois não tem rendimento desportivo. Não tem rendimento laboral. E, portanto, acaba mais, se dá mais tardio, que recorrer e, muitas vezes, até em doses mais elevadas, ou lá está, mais continuadas, tudo novo. Ou uma prevenção ou, então, uma atuação mais precoce. E tento, também, alertar sempre um bocadinho nesse âmbito. E mesmo em termos, gostava de dizer, principalmente das mulheres, que têm muitas oscilações hormonais. E que isso influencia, também, no estado de espírito e, consequentemente, da saúde mental. Mas, também, noto que, cada vez... Temos um grupo muito receptivo. Outro não tanto, mas acredito que as pessoas cada vez são mais receptivas. E acredito, também, que aqui a questão muito do Covid e da pandemia tanto se falou em saúde mental, tanto se falou nesta temática, que as pessoas ficaram caindo mais alerta. Realmente, tenho essa noção. E, entretanto, lembrei-me que, se calhar, também faz sentido falar um bocadinho sobre a medicação da depressão. Existem imensas alternativas, também, dentro da depressão, mesmo dentro do grupo que é a primeira linha. E, portanto, às vezes, as pessoas sentem-se um bocadinho mais zombies, ou, costumam dizer, a ser um bocadinho mais... Com mais dificuldade, um bocadinho mais apáticas. Mas, na generalidade, estes medicamentos, isto só acontece nas primeiras semanas. Portanto, depois o corpo acaba por tolerar melhor. E também é por isso que, geralmente, fazemos um esquema. Portanto, iniciamos com doses mais pequeninas, até o corpo conseguir tolerá-las, e depois, sim, aumentamos a dose. É importante que as pessoas não desistam logo, enquanto estão a fazer esse esquema, que é para o corpo conseguir ajustar-se, não é? A essa medicação, que depois vai ter benefícios sérios. Pronto, a partir do momento em que atingem a dose, que é a dose terapêutica, no fundo, aí, sim, vemos se os efeitos secundários, isto, geralmente, faz-se no primeiro mês, vemos se os efeitos secundários justificam algum ajuste. E este ajuste é possível. Porque estavas a falar sobre as receitas que não são afiadas, isso também acontece. Mas também acontece as receitas que, depois, a segunda caixa não é afiada. Porque a pessoa não se sentiu bem com a primeira, e, portanto, acha que o médico já não vai ajudar. E, portanto, desiste daquilo. Mas existem várias alternativas. E, portanto, são medicamentos que têm benefícios em imensas patologias, que, efetivamente, têm efeitos secundários, que são conhecidos, mas que podem ser ajustados, que são ajustados nesse primeiro período de tolerância, e que depois também podem ser ajustados dentro de diferentes medicamentos da mesma classe. E, portanto, não desistam da medicação logo. Tentem que o corpo obtenha os benefícios dela. E isso é importante. Também na depressão. Muitas vezes existe indicação para a psicoterapia associada. E, muitas vezes, há dificuldade em ter acesso a esta psicoterapia. Mas, se calhar está um bocadinho contra o peste. Mas, se calhar, se conseguirem culpar nas gominhas e nas vitaminas e investirem num bom profissional de saúde que vos ajude com a parte da psicoterapia, provavelmente os benefícios serão, francamente, melhores. E, portanto, vale a pena investirem na vossa saúde mental. Não se deixarem ficar pelas gominhas e pelos suplementos, que parecem inóculos, mas que não o são. E, portanto, é importante investirem bem neste tratamento. Terceira questão sobre a depressão. É que as medicações são muletas. E, portanto, se a pessoa se fechar em casa, se ficar o dia todo no quarto a chorar, não há medicamento absolutamente nenhum que consiga ajudar. Portanto, na parte da saúde mental, a vossa participação no tratamento também é muito, muito, muito importante. E só assim é que nós evitamos aquilo que também estavas a falar, Catarina, que é a cronicidade e a recidiva das doenças. E essa questão de terem de tomar medicação durante meses e meses. Nós não queremos que vocês tomem a medicação durante meses e meses. Queremos que vocês fiquem curados e que se sintam bem e que vivam a vossa vida cheia de bem-estar rapidamente. E, portanto, para isso também precisamos muito da vossa atuação e que nos ajudem e que façam exercício físico e que se alimentem adequadamente, como estava a Catarina também a dizer, e que, portanto, também participem ativamente no vosso tratamento. Eu acho que os tratamentos... Eu acho importantíssimo, não é? Porque, segundo a mental, lá está. Acaba por ser um tema também muito, muito embrangente, não é? Portanto, desde pressões à ansiedade, às outras patologias. E é normal. Portanto, eu acho que todos estes conselhos, porém, são mega valiosos. E, certamente, que alguém que me está a ouvir ou que ouvirá depois a gravação, será aqui já uma ajuda, algumas dicas. E, pelo menos, o ouvir e o repetir. E, por profissional de saúde, ainda por cima, que trabalha diariamente com estes casos, faz toda a diferença, claro que sim. Porque, para além de termos ou de devermos atuar na prevenção, é realmente também atuar o mais precoce possível. E não arrastar, arrastar. Ah, um dia, sim. Ah, eu vou pensando. Ah, eu vou tentando controlar. E, obviamente, não desvalorizando aqui a questão da suplementação. Mas, a verdade é que nem sempre é suficiente. Assim como a alimentação. A alimentação também é verdade importante, mas não é tudo. Lá está. É um bocadinho do golo. A alimentação, o exercício, o descanso, a suplementação, a medicação. E o todo é que faz realmente com que a pessoa consiga dar o salto e viver repleto do bem-estar, com vivacidade. E isso é que é o mais importante. E é o objetivo de qualquer profissional de saúde, independentemente da área. Porque, na verdade, a saúde é um todo. E, por isso, é que cada vez faz mais sentido alertarmos e termos equipas multidisciplinares. E que rememos todos no mesmo sentido e para isso mesmo. Para que se sintam também apoiados nas diferentes áreas e que vejam resultados. E que não se assustem com a questão dos fármacos. Que, principalmente, na saúde mental, nota-se bastante isso mesmo. Olha, Cláudia, e assim, para finalizar, e depois damos aqui um tempinho, obviamente, para quem nos está a ouvir, se quiser colocar questões, dúvidas, partilhas. Mas, assim, que conselhos? Já foste dando alguns. Mas, assim, aqueles conselhos-chave que darias para cuidarmos da nossa saúde mental. Não desvalorizem nenhuma área da vossa saúde. Portanto, não desvalorizem a vossa saúde mental. Portanto, se sentem que há alguma coisa que não está a correr bem nos vossos sentimentos, mesmo que não seja uma coisa palpável, mesmo que não seja uma coisa que vocês consigam descrever maravilhosamente, nós ajudamos, está bem? Mesmo com estes diários, com outras abordagens que existam. Portanto, existe alguém que vos consegue ajudar. Portanto, não desvalorizem estes sentimentos que têm. Nem as outras áreas, como já fomos falando bastante por aqui. Portanto, a parte da alimentação. Se notam alterações de alimentação, procurem apoio nisso. Se notam alterações no sono, se não estão a conseguir fazer exercício físico, encontrem uma alternativa, encontrem apoio junto a algum profissional de esporte que vos orienta um bocadinho, eventualmente. Portanto, se notarem alguma alteração na área da saúde, em qualquer dos âmbitos, procurem alguém que vos ajude. Portanto, alguém com formação. Isso é importante, está bem? A vossa saúde tem valor, tem muito valor. Existem muitos riscos em procurarem ajuda em pessoas que não têm informação na área da saúde. Portanto, valorizem a vossa saúde. Procurem apoio junto de pessoas com formação adequada para vos darem a melhor ajuda e o acesso aos melhores cuidados que vocês possam ter. E depois, reservem tempo para vocês. Os dias são caóticos, há muitas coisas para fazer, há muitas preocupações, há muita questão do trauma, que agora se fala daquilo que já aconteceu, daquilo que acontece todos os dias, há muita sobrecarga. Reservem na vossa agenda meia hora, para estar de barriga para o ar, se for isso que vocês gostam de fazer, para, sei lá, para fazer o que pode ser chato. Nós dizemos nos bebês que temos de ser consistentes, pelo menos 11 tentativas, para a criança aceitar uma alteração da rotina. Nós começamos assim, também precisamos de várias tentativas para conseguir uma alteração na rotina. Mas é uma alteração que é muito importante. É terem meia horita só para vocês. Para ler um livro, para ouvir um podcast, aquilo que vocês quiserem. E tem um efeito muito, muito, muito benéfico na vossa saúde mental. Hoje estava a ler que uma caminhada de 10 minutos já reduz imenso a ansiedade de uma pessoa. Portanto, 10 minutos de caminhada, mais 10 minutos para se prepararem e 10 minutos para tomar um banhinho. Portanto, uma meia horinha para vocês é muito importante, está bem? Mesmo na vossa agenda. E acho que é isto, acho que não tenho assim mais nenhuma mensagem para transmitir. Isso mesmo, olha. Algo que é muito importante é o autocuidado, não é? E o autocuidado acaba muito por passar por aí. A pessoa realmente reservar um tempinho para ela. Nem sempre é fácil. Como tu disseste, e bem, todos nós padecemos desse tempo que nem sempre estica. Mas a verdade é que é tudo uma questão de hábito. E se repetirmos, 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 acordamos um bocadinho mais cedo. Ou fazemos a pausa na hora do almoço e aproveitamos para fazer uma caminhada. Ou quando sempre do trabalho, mesmo pegando nos miúdos, no cão, correr, o que seja, tudo conta. Eu costumo muito dizer que é melhor feito que nada. Por muito pouco que seja, essa repetição, esses pouquinho, os 10 minutos, mais os 10 minutos, mais os 10 minutos, ao final do mês são horas. Ao final do ano são dias. E tudo isso faz efeito. Ou seja, esse efeito cumulativo, digamos assim, essa mudança. Porque muitas vezes há aquela associação, até mesmo aqui pegando na questão do exercício físico, que o exercício físico é para perda de peso, é para ficar fit. É muito mais do que isso, em termos hormonais, em termos da sensação de bem-estar, em termos de tal questão da pessoa estar conectada com o que está a fazer. Naqueles 10, 15, meia hora, já não está a pensar noutra tarefa, ou não está ali a matutar, muitas vezes, em problemas. E isso realmente vai acontecer muito bom e ter um efeito muito positivo a curto, médio e longo prazo. Consequentemente, a alimentação também, obviamente. Portanto, organizar, organizar o dia, seja o dia em termos de exercício físico, seja organizar o dia mesmo na alimentação, por exemplo, organizar a alimentação semanal. Também faz com que as pessoas, quando vão às compras, comprem só a fila, não percam muito tempo. Portanto, há pequenas estratégias de diferença. Força, força. Não é um pouco mais longe. Demora-se um bocadinho mais até ao supermercado. Nem mais, nem mais, é isso mesmo. Ou mesmo, por exemplo, optar por escadas ao invés do elevador. Há pequenas mudanças que parecem desvalorizadas e que fazem toda a diferença no dia-a-dia. E tudo isto vai fazer com que contribua para a nossa saúde mental, obviamente. Não quer dizer que não existam fatalidades, não existam problemas, não existam dificuldades. Claro que sim. E os profissionais que o DAI estão para os ajudados, seja os psicólogos, as psiquiátricas, os médicos, a medicina geral. Portanto, todos nós podemos contribuir, mas procurem efetivamente os profissionais capacitados para tal. É muito, muito importante porque cada vez mais também ouvem-se coisas assustadoras. E que, por talvez parecerem mais fáceis, as pessoas até aderem melhor. Mas não quer dizer que depois não acabem no médico. E muitas vezes ela está até a precisar de dosagens maiores e mais continuadas. E tentar aqui venir e pensarmos em nós também, não só nos outros, que muitas vezes acontece. E, pelo menos, em termos também de feedback, vou tendo em consultas muitas vezes a isso aí. Não tenho tempo porque é o trabalho dos outros. O trabalho dos outros. E a pessoa anula-se. É, principalmente, o trabalho de filhos é muito difícil. Sim, sem dúvida. O horário deles, com o nosso e tudo mais. Mas lá está. E deixando o carro mais longe, já dá 10 minutinhos ali até o trabalho. Depois, à hora da almoço, a pessoa também consegue gerir assim um bocadinho. Para um podcast, qualquer coisa que alinhe um bocadinho a cabeça. É, direciona, não é? Que nos faça abstrair. Pelo menos do mundo ou da rotina, que já é tão desafiante também do nosso dia-a-dia. Muito bem. Olha, pode. Acho que frisámos aqui os pontos principais que tínhamos acordado. que fará o certo também de diferença a quem nos ouviu ou nos vai ouvir. Eu não sei, entretanto, se há alguma dúvida, alguma questão. Pelo que eu fui aqui vendo, não houve aqui nenhuma questão colocada. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão queira colocar. Aproveitar, aqui ainda nestes últimos minutinhos. Aproveitar, obviamente, também para cumprimentar e dizer boa noite. E agradecer aqui os feedbacks que foram-nos deixando. Mas aproveitar, então, estes últimos minutinhos, para saber se tem alguma dúvida, alguma questão. Se vos é útil estes conteúdos, estas recomendações. O assunto. O assunto foi a saúde mental. Estamos realmente aqui a terminar a live, mas vai ficar gravada. Nem sempre, lá está esta hora, não é? Hora de jantar, hora de preparar filhotes, etc. Nem sempre nos permite estar em direto, mas fica gravado. Para que depois possam também ouvir e anotar aqui alguns conselhos que foram dados. Muito bem. É muito mais aprecioso que eu estava a esperar. Não se preocupe, pois pode, gostavam aqui a dizer que pena. Sem problema, vai ficar gravadinha. Daqui a minutinho já fica disponível. Aqui no feed da Armáticas Vivas. Cláudia, se quiseres também, podes dizer qual a tua página para te seguirem. Para verem os teus conteúdos fantásticos. Não só na área da saúde mental, mas em todas as temáticas que tu vais abordando. E muito bem. Estás completamente à vontade. A página não aparece aqui. É cláudia.silva.medica.familia. Acho que aparece aqui em cima. Porque apareceu-me aqui que alguém tinha começado a seguir. É tão pronto. É porque já está a correr bem. Mas qualquer comentário, eu também for estando atenta e também alguma dúvida, alguma coisa assim, também colocam depois lá na página e também vamos conversando. Sim, claro que sim. Também na gravação eu vou deixar o teu link direto. Portanto, não deixem de seguir a Cláudia. Tem conteúdos interessantíssimos. É descomplicar a saúde e muitas vezes este tabu, não é? Que existe dos médicos. E tu sabe. Portanto, são profissionais como os quaisquer. Estão humanos. Estão aqui realmente para ajudar. Para fazer a diferença. Não tenham receio de procurar ajuda. De tirar dúvidas das questões e aquilo que seja necessário. Estão aqui pela Cláudia, obviamente, mas é transversal a qualquer profissional de saúde. E da minha parte, Cláudia, olha, mais uma vez agradecer-te muito. Claro, está. Temos que esticar aqui as nossas agendas, mas mostrar também que é possível arranjar-nos tempo, arranjar-nos solução. Portanto, agradecer-te uma vez mais. Já tu o resto de uma boa noite a ti e a todos os nossos seguidores e ouvintes também aqui desta maiorinha do live sobre a saúde mental. Muito obrigada. Espero que seja muito útil. Qualquer coisa que precisem, deixem nos comentários. Muito bem. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau, Cláudia. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada.